olá pessoal mais uma vez boa tarde pra vocês estou fazendo aqui um vídeo pra vocês da semente da semente da palmeira gerivá pessoal aqui pra cá é uma semente muito legal uma palmeira nativa do nosso país tá ok é uma palmeira que ela está adaptada em qualquer lugar do brasil tá e aqui se encontra a linda palmeira muito linda já mostrei pra vocês estou te mostrando agora ela está produzindo os cachos a está a palmeira gerivá muito bacana lá tem um cacho maduro ali tem outro cacho verde aqui do lado tá ok aí está uma palmeira muito linda muito bacana e se adapta a qualquer lugar do país está uma região muito bacana uma palmeira muito fácil de produzir ela tá ok ela é boa pra se plantar em chácara plantar em fazendas tá ok bom pra estar na beira do rio os peixes adoram essa essa palmeira vai estar mais uma vez um vídeo fazendo pra vocês a respeito da palmeira gerivá tá ok mais uma vez aí fica com deus que deus abençoe vocês até mais que deus abençoe ter um uma boa tarde pra vocês e continua dando um leque pra nós aí escrevendo nosso canal fica com deus um abraço